Aproveitando a oportunidade ao término dessa sessão, conversar com mais um vereador Rodrigo Menezes Araripi, na verdade relatando aí esses embates, essas discussões nesse plenário que por muitas vezes em cada sessão tem a sua peculiaridade. Na verdade cada um defendendo uma tese, mas o importante é que o contraditório também faz parte. Rodrigo, bom dia. Bom dia Chico Neto, bom dia Alex. Eu acho, eu fico feliz, eu gosto desse debate. Eu fico com muita vontade aqui na Câmara, porque eu trago sempre uma verdade, eu procuro respeitar sempre os colegas vereadores e o debate faz parte da democracia e o parlamento é isso, né? Mas hoje Chico, eu acho que hoje é um dia assim para mim que eu estou muito feliz, porque foi aprovado aqui pelos colegas vereadores, um projeto que traz, institui a política do bem-estar animal, que vai dar oportunidade ao poder público agora para poder multar aquelas pessoas que maltratam os animais, que fazem do seu bichinho de estimação até quando gosta deles, do bem. Depois começam a abandoná-los, a maltratar e nós deixamos aberto aqui para o poder público, para o prefeito poder estipular o valor da multa. Mas assim, passa hoje em Ipacajú, nós sabemos que é crime o abandono, que é crime o maltrato e agora as pessoas vão ser punidas para que não faça o abandono, que não maltrate, né? Que não veja um animal na rua e não vá tentar fazer um mal a um animal, um bicho indefeso, que muitas vezes a gente vê... Sem tempo, né Rodrigo? É, talvez, não digo sem tempo, mas chegou o meu tempo, chegou a hora e está aqui aprovado esse projeto de lei que vai facilitar os órgãos competentes e o poder público poder, de fato, cobrar isso, que eu acho isso uma das grandes covardias. Se você tem um animal, cuide dele, trate bem. Se não quer, acha que não vai um dia não querer, não pegue, né? Porque animal não é brinquedo, animal é um ser vivo. Então, foi aprovado, agradeço a todos os colegas variadores que possam agora ser sancionadas e torne lei para que o nosso município tenha mais força nesse combate. É, pediu para subscrever o projeto da Areninha. Você é chegado na Areninha, né? É, eu fico feliz. Todo projeto que vem da Areninha para cá, eu gosto de subscrever porque eu fui o primeiro que trouxe, eu botei para todos os bairros. E aí, a prefeitura, ela foi dividindo cada Areninha que é construída em Pacajus. Eu me sinto um pedacinho do vereador Rodrigo, porque nós trouxemos isso para cá. Quando foi aprovado, meio que os vereadores entraram, brincaram, até fizeram até uma certa chacota, né? Acharam que isso não poderia chegar a Pacajus, mas está chegando. Está o governo do estado com a Areninha, tem outras minis Areninhas sendo feitas. É importante que essas Areninhas sejam feitas para que traga esporte para a juventude, de lazer, principalmente para os bairros que não têm. Eu fico feliz com essa distribuição de Areninhas para a nossa cidade. Eu acho isso muito importante, sem dúvidas. Rodrigo, você também mencionou isso, só para não ser muito longo, a questão no seu segundo expediente, sobre a questão das autoescolas que estão sendo penalizadas nesse dia. Vou olhar para vocês agora, de novo, agentes de trânsito, guardas municipais. E como eu sempre falo, vocês são os juízes da rua. Não olhe para o pacajuense, não olhe para as pessoas que estão trabalhando como inimigo de vocês. Quando estiver errado, dê um apitozinho, não vamos chegar multando, vamos ter o bom senso, vamos tentar ajudar. Fui procurado por mais de 20 profissionais de autoescolas, instrutores, que quando estão com seus alunos, né? Que podem sim, de fato acontece, eles não são profissionais, eles não são aptos ainda para conduzir o carro. Estão aprendendo, são aprendizes. E aí eles cometem um erro, em vez do cara estar lá de longe e ver um carro adesivado da autoescola, estão multando. E é várias multas que eu tenho. Então eu peço a vocês que olhem para esses profissionais, com esses pais de famílias, que o cara ganha mil e poucos reais, leva três multas pela infração do seu condutor. E aí, como é que fica? Sem falar na questão da carteira, que perde os pontos, ele poderá ficar, né? Sem poder trabalhar. Então eu acho que tem que ter o bom senso. Eu peço o bom senso, a tranquilidade, para que não queira o polemizar, mas está acontecendo. Essa indústria da multa em Pacajus é um caso sério, é um caso preocupante. Não estou querendo defender quem é imprudente. Quem anda sem capacete tem que multar, quem anda sem cinto. Mas nós temos que ter o bom senso, né? Vamos fazer uma campanha educativa, vamos fazer as multas educativas, vamos mostrar para a população o correto, em vez de multar. E lembrando sempre, nós não temos uma cidade sinalizada. Isso é fato. É sinalizado, eu até comentei agora aqui, ali do Moranguinho ao Santa Terezinha, do meu amigo Corró. Daí para lá, meu amigo, não tem sinalização nenhuma. E as multas não se espalham em todos os bairros de Pacajus. Nós, pacajuenenses, recebemos multas de trânsito. E a gente não consegue nem saber aonde acontece, né? Então eu peço isso a um alerta, mandar um abraço aqui para o Alex Montenegro, para você, Chico Neto, para todos os amigos que fazem parte do programa Ponto a Ponto. Mais uma vez, mostrar aqui esse projeto, que muito me orgulha, que muito me deixa feliz pela Câmara Municipal entender que é importante para a nossa cidade. é uma causa que eu venho defendendo há bastante tempo.